Nós vamos posicionar e a gente vai. Então é o seguinte, né? Daqui a pouquinho ele já vai posicionar e vamos voltar. Agora o Vavá. O Vavá foi para as ruas sexta-feira, né? O que será que esse menino aprontou? Será que é alguma matéria policial, Vavá? Fala, Rubinho. Estamos aqui hoje na Praça dos Bancos, mas não é nenhum golpe, não aconteceu nenhum assassinato, nenhum assalto, nenhum saídinha de banco aí pra você. A gente tá aqui pra falar com a galera mesmo porque foi Dia das Mulheres e hoje vamos fazer perguntas sobre mulheres, sobre o Dia das Mulheres. Vamos ver se a galera sabe responder. Bora lá? Você sabe quando foi celebrado o Dia das Mulheres? Não. Tatiana, você sabe qual foi o ano que foi celebrado a primeira vez o Dia das Mulheres? Não. Não sabe? Giovana, você sabe qual foi o país... Quer dizer, qual foi o ano... Qual foi o primeiro ano que foi celebrado o Dia das Mulheres? Não, não sei. Não sabe? Não. Qual foi o primeiro ano que foi celebrado o Dia das Mulheres? Primeiro ano? É. Esse ano? É. Esse ano? Ai! Esse ano? 1985? Não, tá bom. Você sabe qual foi o primeiro ano que foi celebrado o Dia das Mulheres? Não, não sei. Não foi? Não sei. Não sabe? Não. Foi em 1908. Que legal. E você sabe qual foi o país de origem do Dia das Mulheres? Também não. Também não? Sabe qual foi o país que surgiu o Dia das Mulheres? Não. Qual foi o país que deu origem ao Dia das Mulheres? O Brasil? O Brasil? O Brasil? É brincadeira, hein? E você sabe qual foi o país que deu origem ao Dia das Mulheres? Alemanha. Alemanha. Ficou pau não, hein? Por que que aconteceu o Dia das Mulheres? Qual foi o acontecimento que deu origem ao Dia das Mulheres? Não. Não sabe também? Nunca. E você sabe qual foi a história que deu origem ao Dia das Mulheres? Não. Não. E você sabe qual foi a história que deu origem ao Dia das Mulheres? Não. Também não? Não. E você sabe qual foi a história que deu origem ao Dia das Mulheres? A história? É a história. Não fico por dentro dessas coisas. Não, não prestava muita atenção nas aulas, né? Você sabe qual foi a história que deu origem ao Dia das Mulheres? Foi uma rebelião numa empresa, não foi? Que mataram não sei quantas mulheres, queimadas. Essa última acertou mais ou menos. Mas ninguém acertou. Não tem ninguém que acertou. Até aí. Então vamos lá. Você sabe qual foi o primeiro ano que foi celebrado o Dia das Mulheres? Pior que eu não sei. Não sabe? Não. Sabe qual foi o país que surgiu o Dia das Mulheres? Também não. Você sabe qual foi a história que deu origem ao Dia das Mulheres? Eu lembro bem vagamente, mas se eu não me engano tem alguma coisa a ver com os direitos de votar, de trabalhar, eu acho que foi na verdade, né? Alguma coisa assim. Porque elas não tinham direito nem de trabalhar, nem de votar e era só dona de casa, né? Muito bem. Um homem acertou! É, foi em 1908 e eu até também achava que tinha a ver com as mulheres que morreram queimadas. Não. Foi uma manifestação exatamente para as mulheres se reivindicarem aí condições de trabalho, de votação e ficou conhecido como elas tiraram o Sutiã. É Sutiã? Que fala o Sutiã aí que eu não sei qual é o correto. Sutiã, Sutiã e ali começou tal, toda essa movimentação que se faz até hoje, né? Porque até hoje é difícil as mulheres, né? Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. O que acaba acontecendo. Gente, dá uma olhada nessas imagens da cela, o corró da delegacia. Estão...